A pirataria informática é tão antiga como a internet. Obviamente, no início, havia poucas pessoas a utilizar. Atualmente, temos 4.6 bilhões de pessoas a usar a internet. Isto representa cerca de 60% da população mundial e, em média, estão 7 horas a usar a internet por dia. Do ponto de vista do pirata informática, é um mercado gigantesco. Um dos maiores ataques que aconteceram recentemente na internet foi o ataque da British Airways em 2018. Os atacantes conseguiram capturar todos os dados de pagamento entre duas semanas a dois meses. Estima-se que tenham conseguido capturar cerca de 400 mil cartões de crédito. Houve uma consequência direta, que é a maior multa do RGPD de sempre. Foi cerca de 240 milhões de dólares de multa. E isso acabou por ser um abrir de olhos para a maior parte das empresas. Todas elas não tinham, e muitas delas ainda não têm hoje, esses mecanismos de prevenção de captura de informação sensível nos sites. Nós apercebemos que havia um elo mais fraco na segurança das aplicações web, nomeadamente dos sites. Elas são feitas e alojadas em servidores, mas elas, na realidade, são executadas nos dispositivos dos utilizadores finais. Esses dispositivos não são controlados por quem faz as aplicações. Portanto, o código das aplicações, ao correr nesses dispositivos, pode ser adulterado. Portanto, é um problema de integridade da aplicação. O browser, que é o sítio onde correm essas aplicações, por si só tem algumas defesas naturais. Imaginem como se fosse um sistema imunitário. Ao longo dos anos, surgiram novas ameaças e o browser, o sistema imunitário, não se consegue defender dessas novas ameaças. A JaceGammer o que faz é como se fosse uma vacina, que permite dotar esse sistema imunitário de capacidade de reconhecer um espectro de vulnerabilidades de problemas de segurança muito maior, por forma a que se consiga impedir esses problemas de acontecerem. Se alguém estiver a tentar capturar os dados de pagamento, ou, por exemplo, o password de alguém, à medida que ela é introduzida, nós vamos conseguir bloquear. Portanto, essa informação nunca chega a estar do lado do atacante. O que nós fazemos é, conseguimos mudar o código de forma dinâmica. Sempre que ele vai a correr, ele não consegue ser reconhecido. De forma a que o atacante não consiga prever o aspecto desse código, sempre que o vai atacar. Depois temos técnicas que, durante a execução do código, tentam continuamente averiguar se o código está a ser sujeito a alguma tentativa de adulteração e reage perante esse tipo de tentativas. Depois, finalmente, temos a monitorização. Conseguimos ver se o browser está a ser alvo de alguma tentativa de adulteração. O utilizador pode ir ao site e, de repente, aparece num anúncio que não tem nada a ver com o que está a fazer ali, e que prejudica a experiência, até pode levar aquele utilizador a sair daquele site. E, com isto, olhamos para todos os ângulos possíveis, para defender a integridade da aplicação, enquanto esta está a executar. A J. Scrambler é uma empresa que trabalha tecnologias de segurança informática. Estava um bocadinho mais novo. Isto faz a startup descansa. Não sei se sabe. Nos últimos cinco anos, a J. Scrambler cresceu imenso. Portanto, a equipa aumentou de menos de 10 pessoas para mais de 40. A faturação cresceu, em média, 100% ao ano. Tínhamos um produto, agora temos dois. O número de clientes aumentou bastante. Não aumentou tanto quanto poderemos esperar naquela altura, porque nos especializamos num tipo de cliente um bocadinho maior. Portanto, agora temos menos clientes, mas temos clientes que nos trazem mais faturação. E também é consequência do tipo de trabalho que estamos a fazer, que é altamente especializado. Mas não diminuiu em nada a ambição que temos desde então. Nos momentos altos, eu destaco sempre os clientes que conseguimos. Podia destacar, por exemplo, investimentos que tivemos, etc. Mas esses foram mais naturais, em função de conseguimos os clientes. Sem os clientes, eu já não teria a conseguir nada. Portanto, ainda hoje, aquilo que a gente festeja mesmo, é quando conseguimos um grande cliente, é aquele momento da adrenalina verdadeira. Nós fomos para o PTEC mesmo, praticamente no início. Quase que posso dizer, um bocado brincando com a situação, que nós é que fomos chamar o PTEC, venham trabalhar porque temos que fazer isto, não é? Tínhamos muita energia, tínhamos ideias a borbulhar, e tínhamos, se calhar, a inocência necessária para dar o passo decisivo rumo ao abismo de dificuldades que depois tivemos que enfrentar, não é? E acho que isso é um aspecto fundamental para quem trabalha em empreendedorismo, é ter sempre a ambição num nível bem caprichado. Nós temos um conjunto de objetivos bastante ambiciosos para o futuro. Reforçar, possivelmente, a equipa dos Estados Unidos e continuar a fazer crescer a empresa na Europa, na Ásia, mas também na América do Sul, que é uma região com forte crescimento para nós. Uma exclusividade temporária, pelo menos, no mínimo. Nos próximos cinco anos, eu gostava que a empresa se pudesse multiplicar por 100, ter 100 vezes mais funcionários, mais de 100 vezes maior faturação, e continuar a realizar o que é o nosso sonho em termos da tecnologia que temos para desenvolver. As maiores empresas do mundo usam a tecnologia G-Scrumbra, mas queremos confirmar esse estatuto. Se algum dia alguém fizer uma espécie de biografia da segurança web ao longo destas décadas, que o nosso nome esteja lá. O que é que nós fizemos com a tecnologia G-Scrumbra, é uma espécie de biografia da segurança, O nosso nome está aqui. E o nosso nome está aqui. O nosso nome está aqui. Obrigado.